Vou embora, de manhã Eu não quero que me veja chorando Vou levar toda a minha praia Em a corda americana Meu retrato fica na parede Pra lembrar de quem te ama Mas se acaso você quiser me ver Lá na festa do pião Lá nos breites com um cowboy apaixonado Tem você no coração Foi você É pedir Pra ele escolher Entre o odeio e você Vou levar toda a minha praia Em a corda americana Meu retrato fica na parede Pra lembrar de quem te ama Mas se acaso você quiser me ver Lá na festa do pião Lá nos breites com um cowboy apaixonado Tem você no coração Foi você Vem pedir Vem pedir Pra ele escolher Entre o odeio e você Foi você Vem pedir Pra ele escolher Entre o odeio e você Pra ele escolher Entre o odeio e você Entre o odeio e você Vem pedir Entre o odeio e você Vem pedir Vem pedir Vem pedir Obrigado.